Oi, gente, bom dia. Essa aqui é a minha tuya jacaré. Olha só como ela está aqui nesse vaso de barro. Esse vaso de barro, eu vou tirar ela desse vaso de barro, porque eu tô achando que ela precisa de mais umidade. Então, eu vou... Olha só, tá cheio de matinho aqui também. Então, eu vou replantar a minha tuya jacaré no vaso de plástico, tá? Olha só como ela está. Eu acho que ela vai crescer melhor. Eu vou replantar ela e aí eu volto pra mostrar pra vocês. Oi, gente, voltei pra mostrar como ficou aí a troca de vaso da minha tuya jacaré. Eu não vou podar ela no momento, não acho que tem necessidade de poda. Precisava tirar só umas folhas secas, mas agora eu não vou tirar. Vou esperar um pouco, esperar chegar um pouco próximo da primavera. Tá bom? Então, ela ficou assim no geral. Eu acho que agora ela vai se desenvolver melhor. Acho que aquele vaso de barro tava tirando muito da umidade dessa tuya. Tá? Eu já adubei ela. O adubo que eu uso é organo mineral. É esse adubo aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Torta de agudão, faria de osso, esterco de galinha e minerais. É esse aqui, ó. Tá bom, gente? Então, ficou assim a minha tuya jacaré. Tá? Então, até o próximo vídeo.